O Atlético Paranaense acaba de soltar uma nota informando que o Felipão, que é ex-diretor técnico do clube e acertou com o Atlético Mineiro, saiu e também anunciou a dispensa do técnico Paulo Turra, que era auxiliado o Felipão ano passado. O Paulo Turra que era treinador da equipe esse ano. Antes de mais nada, deixa o likezão e se inscreve no canal. Pois bem, o Atlético Paranaense soltou um comunicado a 12 minutos, abre aspas. O Atlético Paranaense informa que Luiz Felipe Escolar deixou o cargo de diretor técnico. O clube foi comunicado da decisão do profissional na tarde desta sexta-feira, dia 16. Além de Felipão, o técnico Paulo Turra e o auxílio técnico Carlos Pracidelli também não fazem mais parte do quadro de profissionais do Atlético. O Atlético Paranaense agradece aos profissionais pelos serviços prestados, fecha aspas. Então tá aí, esse é o comunicado do Atlético Paranaense. O Felipão, mais cedo eu fiz um vídeo falando que ele já tinha acertado com o Atlético Mineiro. A informação era do Globo Esporte e eu repassei aqui para vocês. E agora, com o Paulo Turra livre no mercado e o Atlético Paranaense sem treinador, fica aí o questionamento de quem será o novo treinador do Furacão. Qual nome é melhor? Comenta aí.